Eu gostaria de saber contigo sobre a importância desse evento da U-Start, o Start Conference Brasil 2014, para o mercado em geral. Então, a U-Start Conference Brasil, ela tem como intuito realmente ser um evento de destaque no mercado brasileiro, no sentido de aproximar esses empreendedores brasileiros a nossos clientes europeus, investidores, que estão buscando oportunidades de investimento em mercados emergentes. Então, a ideia por trás da U-Start Conference Brasil é não somente, óbvio, colocar junto esses investidores com os empreendedores, os melhores aqui do Brasil, mas que esses empreendedores também possam encontrar empreendedores de outros países e trocar experiências, enfim, poder conhecer outras realidades e aprender dessas realidades. E qual é o perfil do público que hoje comparece à U-Start Conference? A gente tem um público bem variado, então a gente tem investidores, obviamente, locais e internacionais que vieram exclusivamente para participar do evento, empreendedores, porque isso é um evento realmente para os empreendedores brasileiros, então a gente tem um grande número de empreendedores aqui interessados em conhecer a U-Start, e nossos parceiros, aceleradoras, incubadoras e outros investidores locais com os quais a gente já trabalha desde o ano passado. Gostaria que você falasse um pouco do network, né? Que tipo de network os empreendedores, as 20 startups que foram selecionadas para participar dessa seletiva e quatro vão para a Europa, vão sair daqui para a Europa, o que todas essas startups levam, no final das contas, em relação ao network? Olha, a gente está propondo um network bem qualificado, no sentido que esses empreendedores aqui podem ter acesso aos principais investidores locais aqui no Brasil, como também a todos esses que vieram de fora para participar do evento. Então, o que a gente está propondo para eles é que eles interajam com os principais players do mercado, aceleradoras, incubadoras, universidades que estão sendo representadas aqui, centros de pesquisa e todos esses outros empreendedores. Então, para que todos se conheçam realmente e possam ter uma primeira visualização do que é a U-Start Conference e do que vai ser esse evento em Milão em maio desse ano. E qual a expectativa dos investidores europeus e investidores brasileiros em relação às startups? Em relação a todo o mercado, como você observa essa relação? Como você acredita que os investidores veem o mercado de startups? E as startups, como elas devem se comportar? Bom, a gente tem um interesse muito grande dos nossos clientes europeus pelo mercado brasileiro. E isso é uma coisa que a gente tem sentido muito pelo interesse deles de conhecer cada vez mais oportunidade de investimento aqui no Brasil, de conhecer o que está sendo feito. Então, os programas de fomento do governo, oportunidades de aceleração que surgem. Então, sim, a gente está tendo muita procura deles com relação a isso. O que a gente busca, o que a gente pede, na verdade, para os empreendedores é que eles encarem esse fato como uma oportunidade de ter acesso a investidores que geralmente não olham para esse mercado, também como uma oportunidade de, num futuro, escalar esses negócios em outros países. Então, digamos que é uma sinergia muito grande entre esses investidores europeus, os empreendedores locais e os investidores locais também. Porque esses investidores europeus, eles também buscam por co-investidores aqui. Então, acaba sendo uma cena onde todo mundo trabalha junto e todo mundo, no fim, sai ganhando. Por fim, o evento desse ano, 2014, é o primeiro evento da Eustart no Brasil. Tem programadas já novidades? Você já pode falar um pouquinho o que pode acontecer já no ano que vem? Vai ser um evento maior, do mesmo tamanho? O que vocês pretendem fazer? Olha, a gente nunca tem a expectativa de fazer um evento do mesmo jeito todos os anos. Então, assim, para um primeiro evento, eu acho que a gente teve uma... Um primeiro evento, uma empresa nova, a gente já teve uma procura enorme. Então, a ideia para o ano que vem é óbvio, fazer um evento muito maior. A gente já tem presença em diversas cidades, então a gente está analisando como a gente pode fazer isso de um modo mais eficiente. Mas, com certeza, podem esperar novidades. A partir de agosto, setembro, a gente já vai ter algumas novidades, algumas coisas que eu já comecei a pensar. De como a gente pode estruturar a Eustart Conference aqui no Brasil e como a gente pode fazer isso de modo bem, enfim, eficiente e também criativo. Então, a ideia é, obviamente, ano que vem a gente fazer um evento que seja maior ainda do que isso. Trazendo ainda mais clientes de fora, empreendedores de fora e levando essas pessoas lá para a Europa para que eles possam todos se conhecer. Por final, só uma parte institucional, eu queria que você falasse rapidamente o que é a Eustart Conference e em quais países ela está presente. A Eustart Conference é a principal conferência realizada pela Eustart. Ela acontece esse ano em cinco diferentes países, que são quatro eventos satélites. O primeiro aqui, que é no Brasil, em Cape Town, na África do Sul, na Rússia, em Moscou e em Lugano, na Suíça. Finalizando com a última parte do evento em Milão, reunindo todos esses empreendedores locais, investidores locais, por dois dias de evento lá em Milão. Então, é um evento que tem como finalidade, primeiro, identificar as melhores oportunidades de investimento desses países e levá-las para Milão. E, segundo, fazer com que o network internacional da Eustart se conheça. Então, que eles possam vir para o Brasil, para a África do Sul, para todos esses outros países e que os brasileiros também possam ir para Milão conhecê-los.